Por volta das 11 da noite, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento pela Zona 7, quando localizou Carlos Alberto Ferreira da Silva, de 27 anos. Ao realizarem uma abordagem, constataram que contra ele existia um mandado de prisão por assalto. Ele foi conduzido à delegacia de Maringá e garantiu que já cumpriu o mandado e que hoje trabalha e não deve mais nada à justiça. Já paguei já. Quanto tempo você ficou preso? Fiquei agora recentemente, três meses e alguns dias. Já paguei. Bom, recentemente eu estou cuidando de carro. A abordagem acabou identificando esse elemento que tinha um mandado de prisão contra o mesmo. Segundo informações dele próprio, seria pelo crime previsto no artigo 157, ou seja, roubo. Diante da situação, a Polícia Militar encaminhou ele para a delegacia, onde permanece preso. Aplausos. 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 Aplausos.